Música Minha mãe é professora de música e lá em casa havia essa regra assim, todo mundo tinha que estudar piano e formação musical e tudo e depois assim, quem quisesse desistir depois do quinto grau, que é o nono ano no liceu, aí de boa não tinha que fazer nada com isso e eu acabei por chegar ao quinto grau aí faltavam mais de três e foi sendo assim mas nunca foi assim um lance de querer fazer sério eu queria jogar futebol e andar de skate e tudo menos estudar piano mas depois foi acho que foi acontecendo naturalmente Música aí o violão apareceu quando eu tinha 11, 12 porque o meu pai toca assim, é amador assim, não é profissional mas sempre tocou em casa tinha violão em casa e aí houve um dia que tocou uma peça, assim, clássica e eu ouvia e fiquei muito oh, eu quero aprender aquilo eu lembro como é que eu peguei o violão e eu fui tentar sacar da ouvida assim e acabei por me apaixonar muito pelo instrumento assim não sei se pelo facto de ser um instrumento novo que eu não conhecia tinha um bocadinho essa possibilidade de ir descobrindo as minhas formas os meus acordos sem saber bem o que era assim para escrever foi muito bom o piano foi sempre uma coisa que foi estando lá e não sumiu nunca tanto que eu tive que fazer o oitavo grau então havia uma uma rotina mais mais disciplinada com o piano o resto foi foi tudo acontecendo assim naturalmente eu ouvia música no carro com o pai e aí cantava com os irmãos aí quando tinha a parte de estudar piano depois tudo o resto assim escrever descobrir o violão isso foi acontecendo muito por gosto assim auto-descoberta eu tinha 19 e na real eu estava fazendo um ano de repetição para fazer exame assim de melhoria de notas porque eu queria não sei se eu queria ir para veterinária fazer biologia qualquer coisa relacionada com animais e aí eu sempre tive esse lance assim que eu havia uma música que eu gostava e não conseguia dormir enfim tipo dava um e nesse ano eu lembro que eu vi o cais do Milton acho que por isso também tem uma ligação muito forte aqui com o Brasil mas não sei rolou de novo essa sensação muito forte e acho que foi a primeira vez que bateu o que é que eu estou fazendo assim eu amo animais e biologia mas não tem jeito de eu não viver uma vida com música então aí houve uma mudança assim a 180 já fui descobrir nessa noite na escola sei o que é que eu podia fazer aí eu descobri a Berklee e depois foi meio que foi assim já fiz recebi um e-mail falando que tinha uma audição duas semanas depois em Paris aí meio que eu já falei à minha mãe se calhar eu estou indo tentar isso depois soube que entrei soube que entrei com bolsa e foi meio não olhar para trás mas foi muito esse momento assim de ah de entender que realmente que a música vai de tão jeito que mais acho que mais nada chega assim perto e de entender que não tinha como não seguir esse caminho sabe e aí 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 Tchau. 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 O brasileiro tem um jeito de dizer as coisas, de falar as coisas que, não sei, parece que você podia pegar a frase mais brega do mundo inteiro e fica lindo assim do jeito que vocês fazem. E sempre teve um impacto muito forte e eu acho positivo em Portugal. Ao mesmo tempo, eu acho também que é isso, que nós, como um país, nós também temos muita música muito boa e poesia, e mesmo a nível estilístico, musical, não é? Mas Portugal também tem coisa muito incrível, muito interessante. Então, acho que o facto de falarmos a mesma língua, mas ao mesmo tempo ser tão diferente, mas acho que o facto de haver um respeito mútuo, torna essa troca muito natural, muito fluida. E, não sei, eu estou achando incrível que esta geração, bem, eu acho que já acontece faz muito tempo, mas esta geração agora, não sei se pelo Instagram, está muito conectada. Tem muita artista de Portugal que está querendo muito vir para o Brasil, muita artista de Brasil que está querendo ir para Portugal e que quer fazer música junto e tocar. Eu acho isso incrível, assim. Eu acho isso incrível, assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para mim, o que inspira a minha escrita é a vivência, é o que me rodeia, o que estou passando no dia-a-dia. Então, tem vezes que eu escrevo mais inglês, mas porque eu provavelmente estou, não sei, ou vivendo nos Estados Unidos, ou estou trampando muito com um amigo que fala inglês, ou enfim, aí, por exemplo, em 2020, eu estive aqui vivendo em São Paulo durante cinco meses, e aí, de repente, não só saía a canção em português, como saía a canção em português do Brasil, nem era o meu português, mas também não era realmente o do Brasil, porque eu não estava tentando, então saía meio uma, não, como eu estou a falar agora, eu acho, assim, sai uma mescla, assim, meio engraçada, mas eu não procuro tanto, assim, ponto de inspiração, eu meio que eu vou vivendo e eu acho que tudo vai sendo coisa que pode influenciar, não é? E sem pensar nisso, acaba por se refletir na música. É tudo, assim, para mim, família e amigos e, enfim, as relações, assim, próximas, saudáveis, felizes que eu tenho na minha vida, eu acho que isso rege muito tudo o que eu faço, não só dar força para, sei lá, vou saltar de cabeça e meio que não sei o que vai rolar, mas eu sei que eu tenho uma família que apoia a 200%, ou esse lance de amigos, por exemplo, mesmo amigos que não tenham nada a ver com música e que dá uma amizade forte e eu acho que isso sempre dá um apoio para tudo na vida, não é? Como tem sido também um caso muito incrível de ver, assim, os amigos que fazem música. Agora estamos aqui na sala estéreo e eu vou gravar, assim, a minha banda, nem é que seja a minha banda, não era a minha banda assim para trás e agora nós estamos funcionando aqui com banda, mas porque é a minha família ali do Brasil, não é? O Pedro Altério e o Gabriel Altério e a minha família dos Estados Unidos, os meus dois melhores amigos que são irmãos, que é o Isaiah Beard e o John Bland. E, assim, é engraçado ver que você pode tocar com música foda e que isso é sempre muito, muito incrível, mas aí você tocar com uma pessoa que você chama de família e que há uma espécie, não só de um respeito, mas um carinho enorme, um entusiasmo de fazer coisas junto, uma maneira de enxergar a vida que é muito, muito próxima, assim, isso influencia muito a música, não é? Assim, não só a parte prática de, sei lá, quando for para gravar está bem feito, mas até a própria empolgação com tudo, não é? Assim, esse, sei lá, você fica mais animado, é mais fácil de ter mais ideias, de pensar em projetos, ah, eu quero fazer isso, 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 quando você tem, não só a gente que apoia, tipo família, mas também der para trampar com amigos, é o sonho. E, assim, 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 é o sonho. When you find one who just wants to see you happy Just comes to have more than you could know Acho que, como tudo, assim, tem um lado mais difícil, né? Mais ruim até. E também tem um lado bom, assim, falando, por exemplo, redes sociais, eu acho que o Instagram é muito bom pra... Ah, pra facilitar contato, conexão, não é? Eu estou aqui hoje gravando porque, não sei, se eu postar vídeo e conhecer pessoas e já conheci o Bruno também quando estava cá em 2019, acho que tem esse lado, assim, de facilitar o contacto direto, que é muito bom. Ao mesmo tempo, às vezes fica difícil, não é assim? Agora, sei lá, você, ah, pra lançar música, você tem que fazer um vídeo no TikTok, que tem que ficar viral. Esse género, assim, às vezes eu acho que pode ser difícil, pode estar destruindo um pouquinho, assim, a parte criativa, assim, mais a nível musical mesmo. Ao mesmo tempo, a nível de criatividade, assim, em qualquer sentido. Também é muito bom porque explora, você pode fazer... Você já não precisa de ter um computador de 20 mil dólares pra fazer uma animação. Você pode ser uma criança de 12 anos que entende como o TikTok funciona, tem mega... Então, eu não sei, eu nunca fui mais essa pessoa de falar completamente que uma coisa é ruim, assim. Acho que tudo pode ter um lado complicado e tem um lado bom. Ao mesmo tempo que você dá oportunidade a todo mundo pra... Ah, pra fazer e pra... Que é bom, não é? Porque antigamente é isso. Você era descoberto por uma editora e só assim é que você ia... Por outro lado, exato, tem isso também. Tem muita coisa e muito... E às vezes é preciso, não sei, quase a pessoa... Precisa parar um pouco da parte musical e tentar se vender como um produto pra dar certo, assim. Eu acho isso também meio complicado. Mas... Não sei. No meu caso, assim, o que me deixa mais seguro a seguir em frente é eu ir fazendo... É eu tentando arranjar um equilíbrio, não é? Tipo, ok, como que eu posso ir postando coisa, mas ao mesmo tempo sem deixar que isso consuma a minha vida e a minha... É muito complicado, não é? Tipo, agora com o festival, com a Eurovisão, eu fiquei vendo assim... Tem gente mandando mensagem muito... Fofa, assim, com muito... Todo mundo sendo muito carinhoso e assim... E eu realmente não consigo ver tudo, assim... Eu tento manter muito essa distância. Então, nesse sentido é mais difícil porque você também tá deixando passar um... Um lance bonito, não é? Tipo, que é literalmente assim... Energia de amor que tá indo em direção a você. Por outro lado, é bom porque me protege um pouco e dá pra... Essa distância que eu falo de manter saudável, de tentar arranjar um equilíbrio, eu acho que vem muito daí. Porque eu acho que é bem fácil você, no Instagram, você abrir e aí de repente passaram duas horas. Duas horas que você podia ter, sei lá... Você podia estar com o violão solo no meio do nada, desligada do mundo e ter escrito duas, três, quatro, cinco canções, sabe? Aí eu uso o Instagram como... Tipo, onde eu boto trabalho e tal, mas é botar isso aí, sabe? O que vai fazer com que eu nunca seja viral, entendeu? Mas será que eu quero pôr tudo em casa para ter mais gente que eu conheça o meu trampo, sabe? Ou será que eu prefiro continuar fazendo o meu trampo de um jeito feliz e saudável? Acho que para mim é muito esse equilíbrio. No final de contas, para mim é sempre uma questão de equilíbrio. E aí Hum, we've been loving in silence, drawing with our bodies Oh, I feel like running again Ooh, I want a new bit of you, yeah I feel like running again Ooh, I want to do it again, yeah Every crooked line in your back feels like part of my life Your soul isn't my finger, you'll never watch it when Ooh, we found some secret smiles, having heard the rain come down Ooh, we've been loving in silence, talking with our bodies Ooh, I feel like running again Ooh, I want to do it again, yeah I feel like running again Ooh, I want to do it again, yeah I feel like running again Ooh, I want to do it again, yeah Yeah, yeah I feel like running again Ooh, I want to do it again, yeah 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 Ten past three and I'm waking up in your arms Mm, skin on skin, nothing else matters Mm, skin on skin, nothing else I'm in a moment where there's a lot of people talking in conversations uma coisa bonita, assim, acho que, enfim, realmente é estranho até porque o que eu estou fazendo está causando sensação bonita em, pronto, nas pessoas, assim, em geral. Ao mesmo tempo eu sempre tive meio esse lance, não sei se por descobrir que eu queria fazer música muito mais tarde, por começar a cantar, eu só comecei assim a cantar à frente das pessoas aos 20, aí eu não mostrava a minha música para ninguém e comecei a nos tratar, então talvez por isso eu sempre sinto que, não sei se isso parece meio falsa humildade, mas realmente eu sinto muito isso, que assim, quando eu faço eu sinto que a música é minha, aí tem um momento que a música lança e meio que já existe e que realmente há uma espécie de uma desassociação, assim, sabe, e que eu ouço a música, sinto a música e eu amo muito, mas eu não tenho esse lance, assim, sempre que eu ouço eu, ah, fui eu que fiz aqui, não sei, eu sinto meio que, ah, passou por mim, saiu, mas aí é uma coisa que existe sozinha, sabe, tem muito essa dualidade, assim, não é, de eu ficar muito agradecida e ao mesmo tempo de ser meio estranho, de eu sentir que estão falando de uma outra pessoa que não eu, sabe. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.